A Copa dos Criadores é sem dúvida um dos títulos mais cobiçados da raça crioula. É a soma dos rankings morfológico e funcional durante todo o ciclo. Por aí você já tem uma ideia do quanto é difícil conquistar esse título. O fato é que até o momento a cabanha Malfur lidera os rankings morfológico e funcional. Ou seja, tem grandes chances de conquistar pela primeira vez a Copa dos Criadores. É muito importante a coroação de um trabalho desenvolvido por uma equipe que vem trabalhando já há bastante tempo nisso. Toda a equipe está feliz, está torcendo muito e isso aí não tem preço, a gente ter um resultado desse por ano. A soma de pontos começou no início do ciclo, mas a idealização desta conquista, cinco anos atrás. Desde 2010 a Malfur prioriza agregar morfologia às linhagens funcionais. Dentro desse projeto há participação em exposições, onde Darlan tem papel indispensável. É o responsável pelo preparo e apresentação dos animais. Me sinto muito bem, estou em casa, eles para mim são ótimos, patrão, mas eu para mim é que é minha aposentadoria aqui dentro. E quero continuar o resto da minha vida trabalhando em morfologia. Tenho adoração por isso. Certamente o ciclo 2015 fica marcado como um divisor de águas. Pela primeira vez a Malfur lidera o ranking nacional morfológico às vésperas da Expo Inter. Cinco anos depois, estamos começando a colher os frutos de um trabalho que, como todo trabalho no cavalo, é longo. Leva tempo para aparecer os resultados. O maior responsável pela liderança no ranking é Imperador, que vai representar a Malfur na morfologia da Expo Inter e é a principal aposta para os próximos anos. No âmbito morfológico e depois sim, acreditamos demais nele na questão funcional também. Com três meses de edoma, ele é um cavalo que tomou, tem umas andaduras lindas, um animal que está prometendo. Imperador é filho de Facom 1069 Malfur, que venceu a credenciadora de inéditos da cabanha São Rafael e a classificatória de Ponta Grossa no Paraná. Um cavalo que tem uma explosão muito boa, um animal muito rápido, habilidoso. E o que chama a atenção é que ele é um cavalo de temperamento muito bom. Facom está entre os dez primeiros colocados no ranking do freio de ouro. Não só pela morfologia boa como tem e pela função que vem mostrando para a gente, um animal competitivo. Após a Expo Inter, Facom começa a temporada reprodutiva. 50% da manada está reservada para ele. Basicamente, a aposta em cima do Facom é pelo equilíbrio que existe entre morfologia e função. Mas ele não trabalha sozinho. Filhos de BT Delanteiro, BT Faceiro do Junco, agora por último também a S Malco Sedutor. Na oferta do remate do dia 1º de setembro, destaque para duas filhas de Delanteiro, Hamburguesa e Iena. Com prenhês de Delanteiro, Viração do Purunã, uma filha de Hércules do Purunã. Chama atenção também para a cantada 707 Malfer, filha de Muchacho de Sant'Angélica, que junto com Maquena Guindo é o reprodutor com maior número de filhos neste freio. Apostar nesta genética deu a Malfer o freio de ouro com alcalina. Recordista funcional entre machos e fêmeas de toda a história. Escrita 962 Malfer é irmã inteira de alcalina. E o grande destaque do remate, direto de Esteio, depois da morfologia da Expo Inter. Na oferta, um time de chilenas puras. Elovijo Mapuchona, Gatabaia 1183 Malfer, Água de los Campos e Maquena Tratera, Itinarreira 252 Malfer. Há prova de que a cabanha não abre mão de genética funcional. Às vésperas de mais um freio de ouro, a Malfer está com o time pronto. Os três que a gente tem classificado são animais da mesma geração. Foram domados juntos, fizeram uma campanha morfológica juntos e, graças a Deus, hoje estão no freio. Estabelecimento. Cabanha Malfer, o centro do Sul e do Rio Grande do Sul. Quando Ney Lima entra em pista, a expectativa é grande. Afinal, a Malfer tem, por tradição, correr com craques. Traz na bagagem 11 títulos, se levarmos em conto bocal e freio de ouro. A Malfer já venceu três vezes o ranking funcional nacional da BCC. Estamos quase no final do ciclo e aumentam as expectativas para a cabanha ser tetracampeã. Isso é bastante gratificante, porque entendemos que isso é uma medida se a seleção está adequada ou não. Para vencer o ranking funcional, a cabanha precisa somar o maior número de pontos durante o ciclo, computados em diferentes provas da raça. Credenciadoras, paleteada também, temos uma dupla na final da Expo Inter, criou laço e também a marcha de resistência. Está todo mundo unido e todo mundo torce para isso. Todo mundo contribui para somar pontos para a cabanha. Uns laço, outros paleteiam, outros correm prova. No sistema de pontuação, o freio de ouro é a modalidade de mais força. A gente aparece lá, a gente corre o freio, a gente doma, a gente treina, mas atrás disso tem profissionais que são muito importantes para a gente ter esse resultado. Há 15 anos, a cabanha Malfer disputa a final do freio de ouro. Chegar em esteio é um privilégio para poucos. E brigar pela ponta, sinal de consagração. A estratégia na criação permite que a morfologia trabalhe a serviço do movimento e ano após ano faz a Malfer brilhar nas pistas. Música 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 Música